Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma gameplay do Game Gears of War 4, tá? Eu já disse em vídeos anteriores de testes aí que era um ótimo jogo, tinha uma campanha foda demais se realmente, cara, é muito bom mesmo. Bom, o game veio bem otimizado pra começo de conversa, tem uma dublagem excelente, tá? Um gráfico muito top e a campanha é foda, tá? Eu particularmente só tive a oportunidade de jogar o 1, tá? Porque era no PC, o 2 e o 3 só tinham pra console, né? Infelizmente, né cara? Porque era uma série que já devia ter lançado pro PC também, né? Então, tem o prólogo aqui no Gears of War 4 que mostra as etapas do primeiro jogo até o terceiro, né? Isso é muito bom, tá? Pra quem perdeu. Mas eu vou estar trazendo uma gameplay pra vocês aqui na GTX 1070, tá? Com tudo no máximo aqui. O intuito do vídeo não é o teste, tá? Mas sim a gameplay mesmo, tá? Que eu vou estar fazendo pra vocês. O vídeo contém spoiler, pra quem não jogou ainda, eu recomendo não ver, tá? Porque eu não gosto de spoiler, muito menos passar spoiler pra galera, né cara? Mas, diante disso, vamos dar uma gameplay aqui da parte que eu achei bastante legal, bastante foda dentre as outras que tem, muito mais foda ainda. Então, vamos bater aquela gameplay marota aqui, né? Vamos lá então, continuar aqui. James, olha as bombas incendiárias! A gente tá aqui com o Marcos, né? E o filho dele na moto, cara. Nessa parte aqui da fuga. Se você viajar, a qualidade, né cara? É muito da hora mesmo. Muito da hora mesmo, velho. Logo adiante, libera o caminho! Passando aqui marotamente. Vai, aonde estamos indo? Forte, reval. Sítio histórico? Não tem nada lá. Não é o que está lá, é o que está por baixo. Tira agora! James, cuidado, esta moto é uma antiguidade. Peraí, você tá preocupado com a moto? Ha! Ei, a Vulture voltou! Cuidado, querem nos ensandiar! Os diálogos durante o game também é muito, muito da hora, velho. Muito top mesmo. Merda, não enxergo nada! À esquerda, a gente se despista eles das árvores. James, cuidado com as árvores! O que acha que estou fazendo? Cuidado! Ah, isso não é bom! Aguenta firme aí! Aqui, vamos nós! Isso não vai aguentar aterrissagem como aquela! Que foda, velho! Eu não vou aguentar outra aterrissagem como aquela! Mais bombas incendiárias! Cuidado! Ah, merda! Cuidado! Vem cá, filho! Não vai correr, não! No caso, a moto dirige sozinha, eu só consigo virar e atirar, né? Virar e atirar, é a única coisa que eu consigo fazer. Nossa, deu uma travadinha radical aqui agora, hein? Opa, soltando um missil no pai! Corre, Berg! Corre, Berg! Corre, Berg! Nossa, eu desvio para os missil, tá ligado? É, agora vamos derrubar o bichão aqui que está atrapalhando a nossa vida, né? Vamos lá, opa! Cuidado! Mais incendiárias! Eu tenho que ficar desviando disso aqui ainda, velho! Os caras atraem harda! Derruba ela agora! Cuidado! Fogo! E aí, não vamos durar muito contra essa coisa! Caralho disso, rapaz! Quer o pai? Não terminamos! Atire nos canhões! Vamos lá, Marcos Fênix! Destrói-se aí e já... Vamos embora, filho! Daquele jeito! Vamos, pai! Derruba aquela Vulture! Acelera aí, meu filho! Porque o bicho está como? Não estava brincadeira, não! Nossa! Opa! A gente vai tirar no núcleo aqui agora! Essa é a nossa chance! Cápsulas! Fora que está quase falecendo! Vai falecer! Cá, garoto! Núcleo exposto! Atira! Já era, já era! Boa! A Vulture está caindo! Nossa! Show de bola, velho! Segurem-se! Ai, merda! Show de bola, velho! Show de bola mesmo, tá? Seguimos a pedra aqui! Acha que os Swarm se enviaram naquele forte? O quê? O Swarm! É assim que chamamos eles! Swarm, é! Tá bom! Não, eu não acho! Temos que passar por aquele forte para chegar a mina de Osmo abandonada do outro lado! Bom, por quê? Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locustes lá dentro da guerra! Se seus Swarm estiverem com os Krubs, vamos descobrir isso lá! Agora vamos! Essa é a outra parte do game, tá galera? Mas eu quis só mostrar aquela gameplay ali mesmo! Eu queria estar fazendo uma série aqui no canal, o que vocês acham disso aí, tá? No caso, cara, como o upload é bastante ruim, eu teria que soltar um vídeo por dia, né? Então, seria um vídeo de 30 minutos cada série aí! Eu estava pensando em fazer isso ultimamente, né? Mas não sei se vai dar certo, tá? Mas eu vim trazer ao menos a gameplay aqui pra vocês! Mostrar que é um jogo muito foda, tá? Pra quem não jogou, joga aí, cara! Compra! Porque o jogo é 10! 10 mesmo, tá? Então, espero que tenham gostado! Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar! E até a próxima! Falou, um abraço! Valeu! E até a próxima!